Bom dia, bom dia pessoal, hoje é sexta-feira, dia, deixa eu dar uma olhada aqui no meu calendáriozinho, acho que é 26 hoje né, 26 de fevereiro de 2016, só deixa eu confirmar para ver se é isso mesmo, porque eu vivo errando a nariz, não sei, é sexta-feira né, dia 11 horas e 40 minutos, estou aqui na Suíça, estou na sala da minha casa aqui na Suíça, então a toquinha vai dar uma aparência diferente, galera eu quero falar um pouquinho, eu não sou especialista, não sou consultor de RH, não sou psicólogo, não sou avaliador de nada, mas eu gostaria de dar uma dica aí para quem, às vezes, isso porque me pediram, nada que eu faço é por vontade, eles me pediram para mim fazer e dar algumas dicas, sobre entrevista de emprego em empresa, ah você vai procurar um serviço para caminhoneiro, hoje, tem um mínimo de consenso né, é normal, você chegar lá e vai com uma aparência decente, não vai chegar lá de chinelão, fumando, com fedor de cigarro dentro da sala da psicóloga, com as unhas todas sujas, barba toda desleixada, cabelo comprido, uma camisa toda suja, não precisa ser uma camisa de moda não, uma camiseta normal, como essa minha, limpa, evita passar muito perfume, essas coisas, para impressionar alguma coisa, e vá decente, vá com uma aparência séria, serena, seja claro nas palavras que você for falar, responda o básico, não há necessidade de você se estender em longas conversas, numa simples pergunta, isso demonstra um pouco de insegurança, seja objetivo na sua entrevista, procure evitar quando tem mais pessoas ali, ficar de mimimi, perguntar, será que é bom aqui, qual será que é o caminhão de teste, será que é foda a empresa, será que paga bem, quando é que é férias né, o cara nem começou a trabalhar, está perguntando quando é que é a férias, evita aquelas rodinhas, empresários não gostam de rodinhas em parte de empresa, entendeu, procure se concentrar na sua entrevista, já faça uma pré-pesquisa antes, sobre o suporte da empresa, sobre os horários da empresa, isso tem tudo na internet, você acha na internet, sobre a empresa, joga o nome da empresa, procure saber, já pela internet mesmo, a possibilidade de você eliminar 70% de todas as questões que forem perguntadas para você, procure saber a linha que a empresa faz, procure saber o ramo que a empresa trabalha, procure saber quais os tipos de caminhão, se é cider, baú, se é grandeleiro, se você tem que ir em lonar, se você viaja sozinho, se as suas viagens serão longas, se as suas viagens serão curtas, se a princípio você vai trabalhar com um caminhão mais velho, se há possibilidade de você pegar um caminhão melhor, esse tipo de coisa você procure já saber antes, evita ao máximo, em banco de espera, ficar de mimimi, pois é, normalmente sempre vai ter mais que um ou dois, três motoristas fazendo o teste, então, evite ao máximo, fazer aquelas fofoquinhas, porque, todas as vezes que eu fui procurar emprego, que eu sou campeão, quando eu não tinha experiência, eu bati recorde, tanto não que eu levei, que isso me serviu de experiência, todas as empresas que eu ia procurar emprego, a maior preocupação do motorista era saber, qual caminhão que ia trabalhar e quanto que ia ganhar, cara, para quem vai começar a primeira vez na carteira, ele não tem que olhar muito isso não, eu já falei várias vezes aí em vídeos anteriores, que até você pegar uma certa experiência, no mínimo, no mínimo, no mínimo de seis meses, você vai pagar para trabalhar, vai virar, tirar o couro, isso quando te derem a oportunidade, leve a mão para o céu, diz, ah, peguei uma mula velha, um caminhão velho, cara, dane-se, o importante é você registrar na carteira motorista, motorista carreteiro, motorista truque, alguma coisa assim, e guarde todos os manifestos de carga, etc, que você for carregar, o comportamento que você deve ter ali, perante uma psicóloga, vale muito, vale muito, você acha que basta você saber dirigir, eu mesmo com experiência, eu passei, eu reprovei em vários testes de psicológico, o filtro da empresa é psicóloga, então tenha muito cuidado, não basta você só saber dirigir, estar numa idade boa, que é a idade produtiva, 25 a 30 anos, 35 no máximo, depois você já começa a ser velho, e não serve mais nada, porque na maioria das empresas, elas querem o que? O cara é a sua vitalidade total, o cara que toque a noite, não reclama, que aceita ficar longe de casa, que aceita trabalhar final de semana, a empresa quer uma super máquina, então tem que ter cuidado, outra coisa, não se constranja, em fazer pergunta, mas saiba perguntar, perguntar para, na hora que a pessoa perguntar, o que o senhor acha, a vaga lhe interessa, para depois você não reclamar, posteriormente, então você pergunta, olha, quais as condições de trabalho, que eu serei submetido, como, porque, onde, não tem problema, a seleção, já diz o nome, é seleção de emprego, é ali que você vai tirar suas dúvidas, porque normalmente, o cara entra naquele embalo, naquele fogo todo, para trabalhar com o caminhão, isso é um dos maiores problemas, que os grandes empresários enfrentam, é o tal fogo de palha, o cara entra com aquele fogo, todinho para trabalhar, passa seis meses, ele está reclamando do caminhão, está reclamando da linha, quer ir embora, quer chegar sexta-feira, quatro horas, e ir embora, e voltar sua segunda a trabalhar, não quer fazer a linha tal, não quer ir para tal lugar, acha que estão sugando ele, porque o caminhão não presta, porque o caminhão é duro, porque tem que ilonar, porque tem que descarregar, porque tem, você tem que perguntar na hora, você tem que se submeter, a esse tipo de coisa, então não adianta, você ter esse fogo de palha, todinho, quando você vai se abraçar uma vaga, e depois chegar no momento, de você dois, três meses, passar na experiência, você se incomodar demais, é por isso, que a maioria dos empresários, não pegam a pessoa, que não tem muita experiência, porque ele sabe, que o cara, não tem experiência, e ele, a adaptação dele, é uma roleta russa, é um jogo, às vezes ele investe, faz exame médico, paga psicólogo, paga todos os impostos, INSS, tudo que, cara, para você fazer um contrato, de um empresário, de um empregado, é uma carretada de coisa, e aí o cara sai, te põe no pau ainda, põe o empresário no pau, trabalhou quase, 45 dias lá, se desentendeu, com o mecânico, ou com o porteiro, ou com o cliente, pede a conta, e mete o pau, vai para a justiça, esse é o medo, do empresário, que pede experiência, por isso, que ele vai olhar, na sua carteira, ele vai ver lá, quantos anos, você tem de experiência, e por que, você saiu, às vezes, você pode falar, foi desacordo salarial, não me adaptava, a linha que eu estava, pode ser, ou era muito longe, era muito difícil, às vezes, você, eu trabalhei na época, na JR ali, agora está em São José dos Pinhais, na época, era na Vila Aura, você fazia viagem, chegava lá, de manhã, de viagem, 9, 10 horas, você não podia ir embora, você tinha que ficar lá, no pátio, e você ia ficar, 10, 15 dias fora, você ficava no pátio, sentado lá, esperando até, dar o final de expediente, para você poder ir embora, então, eu sempre digo, é você, que tem que se adaptar, ao sistema da empresa, e não a empresa, se adaptar, às suas necessidades, então, você questione, antes, de você entrar, para que quando você entrar, não tiver ali, três meses, você está reclamando, que a firma é isso, que o salário é ruim, que não paga isso, que não paga aquilo, faça as suas perguntas, na hora da entrevista, não tenha medo, não queira, simplesmente abraçar, a vaga de motorista, por abraçar, e daqui três meses, você está reclamando, e querendo sair da firma, falando mal do patrão, falando mal da empresa, falando mal do funcionário, que não sei o que, e falando mal do operador, do operador de logística, da gerência, e tudo mais, outra coisa, procure evitar, ao máximo, falar, das antigas empresas, que você trabalhou, você trabalhou lá, e ela fala, porque aquilo lá era uma bosta, porque aquilo, o caminhão não prestava, porque o cliente, era um filho da mãe, e ele, cara, o cara fica pensando, amanhã, ele sai daqui, vai fazer a mesma coisa, que a minha empresa, então, isso, eu não quero aqui não, esse cara aí, é muito problemático, deixa quieto, então, evite, quanto menos, você falar, melhor, procure, estar atento, ao tipo de informação, que você passa, para o entrevistador, como, a disponibilidade, de horário seu, o senhor tem disponibilidade, para horário, pode viajar longe, pode viajar, sim, sim, claro, o cara quer a vaga, daí, duas semanas, ele está, mas, porque tem que trabalhar, de noite, e tem que chegar lá, de manhã cedo, porque tem que, e não sei o que, tá vendo, por isso, cuidado com as informações, que você, passa para o entrevistador, porque, quando você assina, um contrato da empresa, você, foi avaliado, e você, concordou com isso, aí você, chega ao teu primeiro salário, não condiz, com o que você, é, esperava, e começa, a choradeira, e a reclamação, pergunta a sua carga horária, pergunta sobre o seu salário, é óbvio, é natural isso aí, é o direito que você tem, da mesma forma, que a empresa, vai te perguntar, várias coisas, sobre a sua vida, você também, tem que perguntar, sobre a empresa, seja sutil, seja claro, não seja, impertinente, procure, demonstrar, clareza, no que você fala, já falei isso, se você, não tem experiência, passe, segurança, para a pessoa, que está te entrevistando, diga, olha, eu não tenho experiência, mas sou uma pessoa, responsável, e honra com isso, que você fala, sou uma pessoa, responsável, eu não chego, atrasado, no meu trabalho, eu tenho vontade, de aprender, gosto, de interagir, com as pessoas, sou companheiro, e tenho muita humildade, para aprender, e cumpra isso, que você está falando, se eu for falar isso, o dia todinho, não vou conseguir terminar, então, são uma série de fatores, esse é o básico, vá com a barba, bem feita, porque você se apresentando bem, vai mostrar que você tem caráter, ainda não, o cara, não é porque você vai procurar, uma vaga de caminhoneiro, você vai lá, como se estivesse descarregado, um caminhão de carvão, um caminhão de lenha, de chinelo, tudo arrebetado, com as unhas todas sujas, barbudo, fedendo a cachaça, cigarro, se a mulher, o que for, cara, ali você vai mostrar, todo o seu caráter, em uma entrevista, esse cara, ele não cuida, nem de si próprio, imagina se ele vai cuidar, do meu caminhão, então, é uma questão, de visão, você pensa, que as pessoas, dessas grandes empresas, não olham esses detalhes, você acha, que pelo fato, de você saber dirigir, é o suficiente, não, tem empresa, que zela, pela imagem, porque na verdade, você motorista, é que vai representar, a empresa lá no cliente, a sua educação, o seu caráter, o seu trato, com os companheiros, o seu trato, o seu cuido com o caminhão, o seu zelo, com as coisas, que são lhe impostas, de responsabilidade sua, materiais, IPIs, etc, tudo isso, é sobre sua responsabilidade, a empresa vai cuidar disso, vai cuidar, vai te cobrar isso, entendeu, e você, sendo uma pessoa, certa e honesta, em poucos meses, você vai se destacar, entre os demais, é óbvio, que no começo, você vai sofrer um pouco, mas esse sofrimento, vai te servir de experiência, gente, eu não vou estender, demais o vídeo, para não ficar muito charopis, mas pense no que eu estou dizendo, os motoristas antigos, principalmente, motoristas de ônibus, de rodoviário, sabem muito bem, do que eu estou falando, seja educado, seja sutil, fale o necessário, seja imparcial, com perguntas, não seja cagão, medroso, mostre que você, é uma pessoa, que tem um caráter, e uma opinião formada, pense bem antes, de você, entrar em uma entrevista, para não falar bobagem, e não perder a chance, de ser uma vaga, às vezes, a sua vaga, vai depender muito, da sua entrevista, então, tenha, tenha um mínimo de consenso, tenha uma boa aparência, fale firme, posição reta, não fique com cabeça baixa, olhando para o chão, desviando o olho, olhe no olho, do entrevistador, fale com seriedade, não fique, o senhor, o senhor, tem disponibilidade de horário, é, pois é, tem, tem, não, eu tenho sim senhor, tem disponibilidade, posso trabalhar em qualquer horário, ou não posso trabalhar no final de semana, ou não posso, cara, vai de você, só que antes de você falar o não, você já tem que saber, se a empresa, trabalha naquele sistema, você tem que no mínimo saber, como funciona o ritmo da empresa, para você chegar lá na entrevista, você saber o que vai acontecer com você, pois é, cara, isso aí o cara mostra fraqueza, insegurança, medo, e, você pode perder uma vaga, e às vezes um outro que, às vezes você entende, pô, mas por que que o cara, é, ali, passou e eu não passei, ele errou até de marcha, arranhou, a marcha eu não arranhei, às vezes é porque, você foi mal na entrevista, e tenha atitude, tenha iniciativa, tenha, como se diz, é, unidade, seja uma pessoa, existe uma, uma, uma parábola, não sei se é parábola que fala, um texto que fala, o cara, trabalhava 30 anos na empresa, vou ser meio rápido, para não ficar muito chato, o vídeo, trabalhava 30 anos na empresa, o seu João, e, na mesma função, ali, sempre, entrou um P.A. com 20 anos, em 6 meses, o P.A. era, chefe de equipe, e gerente da equipe, o seu João, incomodado, chegou e, foi lá, falar com o patrão, pô patrão, é, não é justo, né, rapaz, faz 6 meses que entrou aqui, hoje já está mandando, já manda, já é líder, eu faz 30 anos que estou aqui, estou ganhando menos que ele, e nunca tive essa chance, o patrão falou, seu João, depois a gente vai, agora vai vir o horário de almoço, depois a gente vai, conversar sobre isso, mas antes disso, o senhor podia fazer um favor, hoje está havendo uma feira livre, ali embaixo, o senhor vai lá e busque, para a gente, para a sobremesa do almoço, do funcionário, dois saquinhos de laranja, para nós distribuir hoje, ah, sim senhor, sim senhor, e foi o seu João, demorou, 20 minutos, o seu João volta lá, e falou, chefe, não tem laranja, e devolveu, botou dinheiro, tudo bem, senhor João, aí, senhor João, aguenta aí por favor, um pouquinho, falou, Vitor, faz favor, o Vitor, sim senhor, quero o piazão, chefe, Vitor, o senhor pode, pode descer lá embaixo, e buscar, algumas laranjas, mas, só um pouquinho senhor João, estou conversando com ele aqui, pode buscar algumas laranjas, lá embaixo, para a gente, senhor João, por favor, só um minuto, a gente já conversa, buscar umas laranjas, lá para o almoço, e sobremesa, se senhor Patão, está aqui o dinheiro, deu, a pouco passou, 15, 20 minutos, voltou, o Vitor, olha, chefe, não tinha laranja, mas tinha abacaxi, eu trouxe abacaxi, o abacaxi, é uma fruta da época, estava no preço, excelente, peguei uma promoção, que estava lá, dois, pague dois, leve três, e está aqui, e ainda sobrou troco, é mais barato que a laranja, está aqui, 16 abacaxis, paguei uma pechincha, pedi um desconto, porque comprei, inclusive, eu comprei 15, ele me deu um, de brinde, e me deu uma pechincha, e um desconto, está aqui, vamos comer abacaxi, hoje no almoço, sobremesa, muito obrigado Vitor, está dispensado, está aí o Vitor, senhor João, o senhor entendeu, senhor João, o porquê, que esse menino chegou hoje, e já é líder, e chefe de equipe, é esse o ponto, que eu queria ser chegado, senhor João, a iniciativa, a disponibilidade, a inteligência, a capacidade de raciocínio, e de liderar, é essa a diferença, não que o senhor, não seja um excelente funcionário, o senhor tenha prestado, bons trabalhos, é uma pessoa que nunca faltou, tranquilo, mas, são pessoas desse tipo, que se destacam, como eu comecei assim, e como ele está começando, então, o que eu digo para o senhor, essa é a visão, de um grande empresário, você tem que ter iniciativa, valeu galera, vai ficar muito chato, mas ó, uma entrevista vale tudo, preste muita atenção, se prepare, que ela é 70% de uma vaga, um abraço galera, bom final de semana, bom inquérito,